Começou. Marrom versus azul, gente. Qual que é mais foda aí? Qual? Marrom ou azul? Ih, esse aqui é fácil. Esse aqui é fácil demais, mano. Esse aqui é facinho. Esse aqui é facinho. Porra. Coloca aí, Felps. Hashtag 6E7998. Azul é a cor da casa de Deus. Chorão, alguma música dele. Ele fala isso, não sei. Se eu gosto de azul, porque é 50% roxo. Porque eu tenho um lifestyle de uma cor só. Eu acho muito maneiro, na real. Mas eu não conseguiria. Vocês têm uma hashtag, uma cor preferida, já na hashtag decorada? Porque tem uma galera, né? Que decora a hashtag, o hexa da cor. E, caralho, 793. Azul ganhou muito, mano. E aí, ó. Fica vendo. Aí, ó. O pessoal tem a hashtag da cor. O hexa decimal da cor decorada. É sério. Vocês acham que não, mano? O pessoal tem. Preto versus laranja. Qual? Não sou doido. É, tem uma galera doida aí, mano. E aí? Preto versus laranja. Qual? Qual dos dois, gente? Qual dos dois? Qual dos dois? Só os emo. Só os emo gótico. Só os vandinha. Só os quartinha no chat, mano. É quarta-feira. É quarta-feira. Vandinha, vandinha. Gótico das trevas. Travou o botão. Cossorro. Você escreveu socorro? Tudo torto? Como que você fez isso, mano? Primeiro que laranja é fruta, hein? Caralho, laranja. Eu não deixava, mano. Nossa senhora. Eu não deixava, hein? Ai, ai, ai. Caralho, essa queimou, mano. Queimou. 8, 9, 11. 8, 9, 11. Pegou lilás. Lilás versus... Versus verde. Qual? Lilás verde. E aí? E aí, mano? Lilás versus verde. Caralho, esse aí tá mais acirrado. Tá mais acirrado. Tá mais acirrado. E? 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 Lilás verde é muito feio. Caralho. Rinha de cor, se foda. Verde é medíocre com todo respeito. Nossa senhora. Caralho. Tá porra, mano. Medíocre. Medíocre. Medíocre é foda. Verde é natureza. Verde é Brasil. Só os nick verde defendendo verde. E os nick lilás defendendo lilás. Pessoal que mudou a cor do nick. Nossa caralho, quanto nick verde, mano. É muito bom você ver a cor dos nicks. Verde. Verde ganhou. 46,54. Caralho. Foi acirrado. Foi acirrado, mano. Foi acirrado aqui. Nossa senhora. Roxo. Ih. 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 Roxo versus amarelo. Caralho. Cores fortes. Cores fortes, mano. Cores fortes. E aí, velho? Caralho. Amarelo é bem... Ah. Olha só. Cacete. Eu jurava que... Jurava que... Que amarelo ia ter mais voto. O pessoal não gosta muito de amarelo, mano. Jurava, mano. Jurava. Amarelo é o sol. O sol é chato. Se tem sal, tem praia. É sal, né? Não é sol. Eu amo amarelo. Mas tem roxo contra... Ah, entendi. No X1 você prefere... Entendi. Entendi o seu ponto. Entendi o seu ponto. Entendi. Entendi. Roxo. Roxo entre os dois. Tá, tá. Quase ninguém usa amarelo. É, é... Niki amarelo. Ih. Roxo tem muita fanbase, mano. Estando na roxinha, né, gente? Na roxinha aqui... Twitch. O lugar que eu faço live. Né? Então... Tem isso também. É... Próxima. Rosa forte. Rosa é forte. Verso ciano. Que também é... Nossa. Que é forte também, mano. E aí? E aí, mano? Os dois é forte, mano. Ô. A fanbase... A fanbase do Rosa no chat é grande. Olha o tanto de Niki Rosa. Olha o tanto de Niki Rosa, mano. Nossa Senhora. Muito Niki Rosa. Subi zero, ficou triste. Tem gente com o Niki Siano escolhendo rosa. Então tá aí, né? Big player, big player. Rosa grande, rosa grande. Não estou feliz. Como faz pra trocar o Niki? É barra, color... Barra, não exclamação. Barra, color... Espaço, a cor que você quer colocar. 6733. Olha só. A rosa ganhou bastante, mano. Não. O pessoal tudo errando, tudo errando. Se foda. Vermelho, big player. Big player, big player. Cinza. Olha. Caralho, mano. Vermelho ou cinza? E aí, mano? E aí? É cor, né, mano? Red. Vermelho. Vermelho. Só os vermelhinhos no chat. Cadê? Cadê o chat vermelho? Cadê o chat vermelho? Flamengo. Vivo comum. Vermelho. Vermelho é forte, mano. O vermelho é o outro 50% do roxo, então tem meu voto. Ai, mano. Será que as cores que conseguimos ver é a mesma de outro indivíduo? Por exemplo. O vermelho, será que ele é o mesmo para os outros? Essa aí é forte, mano. Essa questão aí é forte. Essa aí é uma das questões que não podem ser perguntadas, porque a gente não sabe. Será que as cores que eu vejo e fazem tanto sentido na minha cabeça é a mesma cor que você vê? Será? Não dá para sabermos. Teria que entrar no seu cérebro. Próximo. Vermelho ganhou. Vermelho ganhou. Vermelho ganhou. Acabou. Acabou o primeiro, gente. Acabou o primeiro. Vamos para o próximo aqui. Magenta versus azul, moleque. Qual? Magenta. Azul. E aí, mano? E aí? E aí? Ih, caralho. Nossa senhora. Foi fácil isso aí, hein? Foi fácil isso aí. Azul. Azul é counter de vermelho. Qualquer jogo, né? É azul e vermelho. Azul vermelho. Magenta nem é cor. Ixi. Ixi. Azul vermelho. Azul. Azul venceu. Azul levou essa aí fácil, mano. É literalmente a cor do ano. Sério? 2022, no caso? 2022 a cor é azul. A cor do ano. É pantone, né? Porque pantene é o shampoo. Pantone é a cor. É isso? Mas aí eles sempre falam assim. Ó, essa cor aqui é a cor do ano. E essas outras, oito. Também. Sei lá, mano. Oito, um. Tá, dezenove. Oito, um. Panetone. Tá bom. Obrigado, gente. Preto versus verde. Hum... Preto ou verde, gente? Preto ou verde? Preto ou verde? Minhas faves. Lá vem os erros. É, mano. O Pepe é verde. É verdade. É verdade. É verdade. Os quartinhas. Os quartinhas no chat. Pantone. Pantone é a empresa que criou o sistema de classificação de cores. É, eu sei. Não que eu sei exatamente isso, mas eu sei que eles são empresa de cor. Eles criam cor nova. Mas tá, faz um tempo aí que não tem cor nova, hein, mano. É cor sim, cor não, cor sim, cor não, cor não, cor não. E aí, qual ganhou? Não, tá acabando. Mano, fica fabricando cor aí e não fabrica nenhuma nova. Preto ganhou de 33 a 17. Tá porra, moleque. Cadê as cor nova? Roxo versus rosa. Ih, caralho. O que é isso? Nossa, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e aí? É pra desban... Nossa. Nossa, mano. Roxo. Ih, olha lá. Eu prefiro rosa. Eu prefiro rosa do que roxo. Eu prefiro, eu prefiro. Eu prefiro rosinha. Mas rosa vem do roxo, né? Então tá aí. E o roxo vem do azul. Não é assim? Criaram uma cor, aí com essa cor, criaram umas cores novas. Então, né? Então tá aí. Tá aí. É, é. É, foram criando. Porque antes era tudo preto e branco. Vai ver as coisas antigas. Preto e branco. E aí eles foram criando as cores. Aos poucos. Então teve uma época que só tinha criado, por exemplo, o azul. Então era só azul as coisas. Ou preto e branco. Era preto, branco, cinza. E tons de azul. Aí foram criando outras cores. E aí foram misturando elas. E aos poucos, tudo tem as cores que tem hoje em dia. Tá aí, mano. Roxo, então. Roxo, 73. Rosa, 27. Tá aí, tá aí, tá aí. Ih, caralho. Não foi? Roxo, 73. 23, 27. Agora foi. Roxo, rosa. Tá certo? Tá certo. Foi o Pink Floyd, não. Eles estavam no momento, assim. No momento. Vermelho, branco. Se foda. Qual? 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 Qual que você prefere, mano? Qual que você prefere, prefere? Branco é cor de egocêntrico? Que isso? Cor? Cor não. Branco é cor da personalidade IJ PIF. Giz... É isso que você tá falando? Em vermelho é quem gosta, quem é mais a personalidade Amphalad F. É isso, mano? Ih, caralho, mano. Total verdade, é então? Essas personalidades aí. É da personalidade Fiscló. Fisclá, ful. Qual a personalidade de vocês, gente? A minha tem dia que é meio... Asraf, IJ. E tem dia que é Amporras. Sem nenhuma letra. Vermelho ganhou de 67,33. Foi perto, foi perto. Foi meio acirradinho. Claro que não, claro que não. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Azul ou preto? Azul ou preto? Azul. Ih, cara. Azul ou preto, gente? Ixi. Ixi. Vai ter que escolher, mano. Vai ter que escolher, velho. Minhas duas favoritas. Vai dar Flamengo na final. Ai, velho. Caralho, o preto desbancou azul. Preto nem é cor, mas voto em preto. Foda-se. Não, é cor. É cor. Ah, não é cor, é ausência de cor. Isso aqui é preto, mano. Se eu fosse ausência de cor, ia estar transparente. Nem ia ter o nome. Nem ia ter nome. Se não fosse cor. Tá preto isso aqui. Isso aqui, isso aqui é preto. Senão ia estar transparente e não ia nem ter nome. Porra. Ah, vai se fuder, mano. Mas transparente tem nome. Então. Tem transparente e preto. E tem incolor ainda. Que é o nome de quando alguma coisa não tem cor. E preto não é incolor. É cor. PNG falso. Verdade. Você mandou. Agora ablou. Ablou. 29, 71. Preto ganhou. Preto ganhou. Roxo ou vermelho. Roxo ou vermelho, gente. Caralho. Esse aí acirrou. Esse aí acirrou. Errou. O que é isso? O que é isso? What the fuck? Olha como veio. Nossa senhora. Cacete. Inverteu. Se engoliram. Essa aí veio de surpresa. O roxo. Nossa senhora, mano. Cacete. Psicopatas. Por que o meu teclado escreve vermelho assim? Obrigado pro sub, Ariel. Valeu. E aí tá aí, ó. Roxo, 5, 6. Vermelho, 4, 4. Nossa senhora. Esse aqui foi, hein? E agora a grande final. Preto ou roxo? Olha aí, mano. Preto ou roxo? Preto ou roxo? O emo funk. Ô, caralho. O roxo ter chegado aí foi surpresa pra mim. Eu pensava que a final ia estar entre vermelho e azul. Mas depois que o preto começou a passar e passou. O vermelho até eu pensava que o azul ia estar aqui. Mas não. O roxo chegou. As duas cores de emo. De gótico, né? Meio roxo, assim. Meio fantasmagórico. Palheta de cor meio gótico. Preto. Hoje a junção de vermelho e azul. Então você acertou. Pá, 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 pá. Tã, 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 tã. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tá aí. Preto ganhou, gente. É treação, meu amor. Eu sou saída. Pá, 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 pá pá, pá 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 Tchau, tchau.